Ah, tem alguma coisa pra identificar auxílio, né? Eu vou falar a verdade, assim... Que bom que é verdade. Que... não, eu vou... Seja verdadeiro. Eu já fui. Abre o seu coração. Não, assim, que eu e meu irmão, a gente já fez estágio em escola, né? Poxa, que susto. E, cara, você consegue identificar quando o aluno tem alguma particularidade, nitidamente, desde criança. Você bate o olho, você já sabe. Se tem algum tipo de autismo, se ele tem alguma... É. Se ele tem algum problema com os pais, se ele tem algum tipo de dificuldade com a família, se ele não se alimenta... Cara, você consegue ver tudo nitidamente, a criança não esconde. E eu costumo falar que o professor é o profissional que deveria ser mais bem preparado para diagnosticar o TDAH. Por quê? Porque ele acompanha a criança na maior parte do tempo que a criança precisa das funções executivas dela. Sim. É ele que está vendo. É ele que está prestando atenção. Então, ele tinha que conhecer... Porque, na verdade, na verdade, para você diagnosticar bem o TDAH e tratar bem o TDAH, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Essa é a... As condições ideais de temperatura e pressão são essas. Você precisa ter um psicopedagogo, você precisa ter um psiquiatra, um psicólogo, professor, e todo mundo conversando. Trazendo a sua perspectiva e oferecendo soluções. Isso é o ideal. Quando é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Que mundo perfeito é, enfim. Não existe isso, cara. Não existe. Entende? Tem pessoa que vai e fala assim, ah, Bruno, eu tenho que fazer... Eu sempre falo o seguinte, vai no médico psiquiatra, neurologista, especialista em TDAH logo. Primeira coisa. Aí tu fala assim, ah, Bruno, um psicólogo, ele consegue fazer o diagnóstico? Aí eu falo assim, olha, vai primeiro no médico, depois no psicólogo. E tem psicólogo que fica bravo comigo. Mas são poucos, porque a maioria me recomenda. Os pacientes falam assim, ó, segue esse cara aí, que esse cara é irmão. Aí esse psicólogo é parceiro. Aí que é bom. É, os outros querem me cancelar, tomar no cu. Aí... É só não ligar, fazer igual o Felipe. É, vou fazer isso. Ixi, falou tanta atrocidade aqui. É isso. Meu amigo, melhor nem comentar. Aí o que eu falo? Eu falo assim, ó. Porque assim, o psicólogo fala, não, a gente pode dar o diagnóstico. Só que, muitas vezes, quando o psicólogo fala isso, ele não fala que o diagnóstico que ele pode dar é um diagnóstico psicológico. Não é um diagnóstico médico que exige o uso, que implica no uso da administração de drogas. E pra quem é que pode dar um diagnóstico médico? Um psiquiatra. Um psiquiatra. Exatamente. O médico. Pode ser um neurologista também, um neuropediata, mas tem que ser um profissional médico. Tem que ser um médico. Não tem jeito. Aí a pessoa vai, o psicólogo fala isso, aí depois a pessoa vai ter que fazer o quê? Ir num psiquiatra. Ir num médico de qualquer jeito. Então, fala assim, vai primeiro no médico. Porque, assim, psicólogo, dentro do diagnóstico, você vai ir de qualquer maneira. Psicólogo, é importante você fazer terapia. É legal pra caramba, principalmente se for TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Muito legal de você fazer e tal. Então, assim, isso é importante. Agora, meu, não tem jeito, você tem que ir no médico. E o médico, ele não precisa aceitar o diagnóstico do psicólogo. O médico pode falar assim, não, eu que quero saber, eu que vou te perguntar.